vai 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 Eu vou mostrar pra vocês as gatinhas novas Que chegaram Aqui em casa Ó, a Juju aqui Safira, eu dei um pouquinho de molha de carne ali pra elas na panela Pudinzinha E aquelas duas ali, as novas gatinhas aqui de casa São gêmeas Uma é mais marronzinha que a outra A mais marronzinha é a Nita E a outra, mais cinzinha é a Isis Eu joguei um pouquinho de arroz aqui fora E elas estão catando os grãozinhos aqui São bem carentinhas, bem fofinhas Logo, logo a gente vai estar doando elas também Pudinzinha Tá gorda Safira Pudinzinha 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.